Estamos tendo a oportunidade, se não estamos no caminho, não estamos atendendo o chamado do Pai, cabe a nós refletir. Se as aflições nos visitam, o que é que está faltando para que eu consiga essa ligação com o Pai? A vida não é tarefa fácil para nenhum de nós, mas ela é necessária para o nosso progresso, para o nosso aprimoramento, para que a gente possa, quando partirmos daqui desse planeta de provas e expiação, partirmos melhores do que quando chegamos. Levarmos conosco a bagagem que ninguém nos toma, que é o bem que fazemos que fica armazenado em nós, porque as coisas materiais não são necessárias, mas elas ficarão aqui, ocasionando briga para aqueles que ficam. E o que nós vamos levar é a nossa alma, esse é o chamado, essa é a reflexão da tarde, esse é o ensinamento de Jesus.